Alô, alô, garotada! Eu estou de volta a partir do dia 27 de abril, estreia o seu Mara Maravilha Show aqui na Raze Record. Vou falar, hein? Tá valendo? Um programa diferente! Com muita abração e brincadeira. Um encontro com a diversão, a música e a arte. Uma viagem maravilhosa. Venha, venha cantar, dançar, venha brincar comigo. Vive a natureza e participar de um mundo do sul. Estreia, sábado, sábado, 27. Mara Maravilha Show aqui na sua, na minha, na nossa Raze Record. Maravilha Show aqui na sua, na minha, 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 na minha